Fala galera, aqui é o Pompilho e hoje eu vou fazer um vídeo ensinando pra vocês como deixar o seu servidor no Discord mais estético, mais bonito, mais organizado e mais funcional. Eu trouxe aqui 5 dicas que eu apliquei quando eu fui criar esse servidor aqui que vocês estão vendo. Inclusive, se vocês quiserem entrar nele, o link vai estar aí na descrição. Entrem que eu vou postar bastante dicas aqui, tudo que eu falo nos vídeos e mais eu vou postar aqui e só quem vai saber é quem tiver nele. Então, não perde tempo, entra aí. Vai ter várias dicas até de vídeos antigos, como ter Discord, Nitro de Graça e tal. Então, não perde tempo, beleza? Então, vamos lá pras dicas. A primeira é você conseguir organizar os seus chats por ícones e também usar esses estilos aqui. Por que que isso ajuda? Além de ficar bonito, claro, você organiza melhor o seu servidor. Ele fica menos confuso, ele fica mais fácil de usar pras pessoas que acabaram de entrar e, claro, deixou eles mais esteticamente bonitos. Cada servidor tem um estilo diferente. Se eu entrar aqui em vários servidores que eu tenho, vocês vão ver que cada um organiza os ícones de cada forma. Mas no meu aqui, eu achei mais interessante esse. As categorias eu deixo dessa forma aqui. Esses caracteres aqui especiais eu vou mandar aqui no Trix quando acabar o vídeo. Então, se você quiser ter acesso a eles, é só entrar no servidor. E o ícone que eu citei são você organizar esses chats aqui, os de voz e os de áudio, por ícones. Por quê? Muitas vezes você não vai precisar ler o nome do chat para poder saber o que ele significa. Por exemplo, esse aqui, o de balão de fala, você olha e você já sabe o que é de mensagens. Isso facilita a compreensão do servidor. Ainda mais quando é um servidor que tem vários chats. E para ter acesso a esses ícones, é só você vir aqui em qualquer site de emojis aqui. Por exemplo, o Microsoft Emoji List. Eu vou mandar esse link lá no Discord também. E aqui você tem vários para usar, se você quiser pesquisar. A única coisa que você tem que tomar cuidado é porque a pesquisa desse site é em inglês. Então, você tem que escrever as palavras em inglês. Por exemplo, se você mandar mensagem, eu acho que ele não acha nada. Mas aí você pode botar no Google Tradutor, que você acha tudo bonitinho. E aí, é isso. Eu coloco o íconezinho para simbolizar o que o chat significa. E aí eu boto essa barra aqui, que também é um caractere especial. Eu posso mandar para vocês. E aí eu boto o nome do chat. Essa é uma das dicas que eu falo primeiro, porque apesar de ela ser bem simples, eu acho que é a que mais deixa bonitinho o seu servidor. A segunda dica são os bots. Nesse servidor aqui, eu só coloquei dois, como vocês podem ver. Eu ainda estou criando ele. Mas eles já conseguem dar umas funcionalidades melhores para o seu servidor. O Hydra, por exemplo, ele me deixa ter esse canal de músicas aqui muito mais organizado. Isso aqui tudo que está aqui, não fui eu que criei. Foi o bot. Eu dei dois comandinhos e ele já criou isso tudo. Já funciona, se eu quiser colocar uma música aqui para escutar. Se você quer saber como funciona, vê meu último vídeo aí. Vou deixar na descrição sobre bots. Também tem aqui o Mi 6, que ele é interessante, porque sempre quando alguém entrar no servidor, ele automaticamente vai dar o cargo de visitante. Então, com as pessoas novas que entrar, eles não vão ficar como membros normais. Eles já vão ganhar um cargo com cor bonitinho. Aqui, no caso, vai ser esse aqui, o membro. Sempre que uma pessoa entrar no servidor, ele já vai ter esse cargo membro. E tem várias outras customizações que os bots podem fazer para você. Eu também já estou colocando bots de jogos aqui, para ter algumas funcionalidades do servidor. Então, essa é uma feature que não tem muita limitação. Você pode procurar bot pra caramba. Tem esse site aqui chamado top.gg, que ele tem uma lista gigante de bots. Então, recomendo dar uma olhada. É bastante interessante essa ideia. Em terceiro lugar, tem a estilização de chats fechados. Quando você tem algum chat no seu Discord, que ele não é aberto para conversas, por exemplo, esse chat aqui de bem-vindos, é interessante que você coloque uma estilização melhor nele, para que ele fique mais fácil de compreender e mais estético. Eu fiz aqui uma artezinha no Photoshop, posso até ensinar vocês como faz. E eu coloquei, além de colocar aqui essas setinhas e tal, botar negrito, botar aqui tudo organizadinho, eu coloquei essas barras de divisão. Eu acho que fica bastante interessante assim. Você pode ver como é que você pode fazer. Tem várias formas que você pode deixar um chat assim fechado e estilizado. Mas eu achei essa forma legal. Essas barrinhas aqui eu também vou deixar aqui no Trix. Se vocês quiserem baixar, é só clicar no botão direito e clicar em abrir link, que vai abrir no navegador de vocês e vocês fazem um download e podem usar. Agora, uma dica para esses servidores fechados. Quando vocês vierem aqui e criarem ele, obviamente você vai colocar aqui para o pessoal não poder enviar mensagens, isso aqui é um chat fechado. Só que é bom você descer aqui e botar adicionar reações fechado também. Por quê? Apesar do chat ser fechado e você não poder mandar mensagens, alguém pode chegar aqui e colocar uma reação. E aí quebra um pouco da estilização. Então é importante que você tire aquela permissão ali para ficar tudo mais bonitinho. Bem, o quarto item são os cargos. Eu não vou conseguir mostrar direito aqui nesse servidor, porque eu acabei de criar ele, ainda não tem ninguém. Mas o jeito que os cargos ficam disponibilizados no seu servidor fazem uma boa parte da visibilidade dele aqui na direita. Eu vou entrar aqui num servidor que eu participo, que eu administro, para mostrar um pouco para vocês. Aqui, ó. Aqui são todos os membros do meu servidor. Tem aqui os membros comuns que entram. E aqui são os membros mais ativos. E eles têm os ranks progressivos. Como eles têm esses ranks? Eu fiz um bot que organiza isso. Mas se você não tiver um bot, você pode fazer isso manualmente. Como eu optei por deixar organizados os cargos aqui na direitinha? Eu coloquei o bot do servidor no topo. E aí eu fui colocando em ordem decrescente as pessoas com mais cargos. É importante você ter conhecimento de como funcionam os cargos no servidor para você organizar isso direitinho. Os cargos vão ficar em ordem lá, baseado na ordem deles aqui no gerenciamento de cargos. Se você quer que algum cargo não fique lá, se você quiser, por exemplo, esse gerenciador de mensagens aqui, ele está o mais alto de todos. Mas quando você olha aqui, ele não aparece. O bot está como o primeiro, apesar de aqui não estar em primeiro. Por quê? Porque esse gerenciador de mensagens, eu coloquei como... Eu tirei aqui a opção, exibir membros do cargo separadamente dos membros conectados. Então, por exemplo, se eu vir aqui no bot e desabilitar isso também... Salvar aqui... Ele já não vai ficar mais aqui em destaque. Contudo, é bom lembrar que a cor não sai. Por exemplo, a cozinha do cargo era o branco. Então, apesar do Republic of the Bot ter descido aqui para baixo, ele continua com a cozinha. Isso é importante frisar também. E aí você pode mexer, você pode ver como é que você prefere para organizar bonitinho o seu servidor. E a última dica que eu dou, se você quiser deixar o seu servidor mais estilizado, é buscar inspirações. Entre em servidores da comunidade, entre em servidores que são legais. Muitos servidores que são bastante utilizados são servidores de anime, por aquilo que pareça. Eu tenho aqui vários modelos que eu entrei. Vocês podem procurar aí o que vocês acham, eles são bem interessantes. Tem diversos divisores aqui, vocês podem pesquisar bastante. E além de inspiração, você pode baixar um template. Na verdade, você não precisa baixar, você precisa só copiar. E aí você consegue criar um servidor a partir de um template. Eu vou ensinar para vocês como é que você faz. Todo servidor, o dono tem a possibilidade de vir aqui em modelo do servidor e criar um. Eu vou criar teste aqui. Eu gero um modelo. E qualquer pessoa que criar um servidor a partir desse link, vai criar... Vou escolher aqui porque eu não vou usar. Vai criar um servidor com o mesmo modelo que o seu. Ele vai herdar os chats, as descrições e tudo mais que um servidor tem. A única coisa que ele não herda são os membros, as mensagens e os bots. Então você tem que configurar esse menu anualmente. Mas de resto, é tranquilo. Então é isso, galera. Esse foi basicamente o vídeo. Essas 5 dicas aí, se vocês quiserem ajudar. Não se esqueçam de olhar os vídeos aí que estão na descrição. Eu vou botar todos aí. E também de entrar no meu Discord que eu criei. Eu vou mandar bastante coisa aqui para vocês. Então fiquem de olho. Não percam não, porque vai ter bastante coisa interessante aqui. Até a próxima. Tchau.